Eita bicho, fornicação. Caca. Ei, será que eles estão falando de sexo? É, já começa o vídeo assim né, ô beleza hein. E aí galera, abro novamente com mais vídeo desse jogo mais ou menos chamado Fortnite, mas dessa vez não é o modo normal do Fortnite, sim o modo impostor que o Fortnite quibou do Among Us. Mentira, não quibou exatamente, porém, sinceramente eu acho que esse modo impostor, que é o novo modo, é muito melhor que o Among Us né. E bora jogar ele agora né, o modo dos impostor e pá, e eu estou aqui com o meu macaco velho Bruno Garcia, fala aí Bruno. E aí rapaziada, beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu também estou aqui com esse cara aí, agora bora iniciar. Esse cara aí. É que esse cara é tímido, ele não curte falar. Não cai fora véi, é um cara que vai me contagiar. Qual foi menor? Você é o agente, você é o qual, o agente ou o impostor, é claro que vocês não vão falar, mas você é o agente impostor, eu falei. Eu sou o agente do crime. Agora que a gente está em vídeo, bora ficar pianinho. Pianinho, mano. Pianinho velho, pianinho, pianinho, pianinho né, agora eu ganho de um tiro, não de orquestra. Pianinho velho, pianinho. Vem matar o caguetain. Eu sou o agente. Zueiro. Ah, é o default, é o default. Default. O que é default, mano? O cara sem skin matou agora, filho da puta. Eu estava fazendo missão aqui na sala trancada, desgraçado do caralho, mano. Foda-se. Japonês, animer, velho. É o... Ah, cadê o cara? É esse um, é um, é um, é um. Matou ali, mora na caruda ali. Vamos ver. Já que o filho da puta do Neymar não volta. É, já era, tchau, tchau. Não vai ser o que chuta. Deixa eu chutar. Ah, é eu sim. Foda-se. Que tal as pichação ali atrás? Caramba, mano. 20 segundos ou mais isso aqui. É o 10. É o 10. Ele acabou de matar o Bruno na minha frente. Viu? Ah, moleque. Salvei a rapaziada. Salvou nada, porque o pessoal pode não acreditar que é ele. My name is Gustavo. Já tem a maioria dos votos. É. Ô, Neymar, caralho. Vai tomar no cu, Neymar. O Neymar é um imbecil. O cara é tão burro que não consegue nem votar. Ah, fica quieto, filho. Eu não me mando essa bait aqui, não. Ô, o Lagartixo ali já sabe de tudo. Foi? Eles ganharam. Vai, Lagartixo. Pode chutar. Pode chutar, Lagartixo. Lagartixo. Ah, ele chutou mesmo. Aê, Lagartixo. Tamo junto. Graças a mim. Graças, Kawai. Eu dedei um e tu dedou o outro. Ó. Mutou. Nem tá comurtando pra tá mutando nois. Ih, ele quitou. Bota no outro, então. Nele. Ninguém votou em mim. Caralho. Passaram a pica do Garcia. Ele se fudeu. Passaram a pica do Garcia. E o parceiro dele quitou ainda. Ganhamos já de cara. Passaram a pica do Garcia, hein? Tá louco. Os dois ainda. Um quitou e o outro. Caralho, mó rápido. Não, isso eu precisava ver, velho. Metia uma retada nele. Aí ele ficou puto e matou os dois. Eu tava metendo a marreta nele. Tô louco, mas ninguém confia em mim. Só porque eu sou azul. É. Tu é de outra coisa. Smurf. Gargamel em gaso mel. Ah, mano. Que é um negócio de banana? Mano, cê escute uma banana. Cê escutala, velho. Cê não fica fazendo isso. E chegueu. É feio ainda. E parece parece travesti essa aí. E junto, fui eu? Um. Agora... Agora eu suspeito de você sabe quem. Voldemort. E aí, Bruno Garcia. Me mata logo se você é impostor. E aí, Bruno Garcia. É o cinco. É o cinco. É o cinco. Matou agora. É a ruiva. É a ruiva. É a ruiva. Tchau, skin feia. Tchau, skin feia. A piranha voltou em mim, filho. Tomara que seja eu que chuto. Chuta a mulher comigo mesmo. É eu mesmo, viu? Vai a piranha patinando. Eu não tenho gado, não. E aí, ganhou duas seguidas. Então, pessoalzinho lindo, meu amor. Fechamos o vídeo agora. Ganhamos duas seguidas e bora... Vambora, né, cara? Não tenho mais o que gravar. Eu queria fazer live desse modo. Em live parece ser bem melhor. Mas, por enquanto, é isso. Porém, vocês não sabem jogar, então não. É. Mas, por enquanto, é isso. Eu vou saindo aqui e... Não sabe jogar, né? Ganhou, vi. Você morreu. Duas vezes. E é isso. Então, dá um tchauzinho aí, Brick. Falou, mano. Falou. Então, é isso. Valeu, falou. Deixa o like nessa porra. Vai dar muito trabalho pra editar. Vai dar muito trabalho pra cortar. Então, é isso. Seu apoio é mais do que necessário. Aliás, também vejam o vídeo que eu fiz de unboxing dos mangás do Yu-Gi-Oh. Não sei se eu vou postar o vídeo antes desse ou depois desse. Mas, vejam. Valeu, falou.